Música Olá no ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum da doença em mulheres no Brasil e no mundo. A campanha Outubro Rosa ajuda a alertar sobre cuidados simples que podem fazer a diferença na saúde das mulheres. Durante anos, Nilza trabalhou como cabeleireira. Por causa de dores que ela relacionava aos movimentos repetitivos exigidos pela profissão, ela consultou um médico no Sistema Único de Saúde e veio a surpresa. Comecei a vir ao médico para ver o que era. Aí eles descobriram um carocinho no meu seio, aí fui fazer os exames que eu tinha que fazer e descobri o que era o câncer. Mas a minha mãe, ela teve também esse problema. Não só a mãe, como também a filha. Ter casos de câncer de mama na família aumentam os riscos de desenvolver a doença. Eliane é a terceira geração com câncer de mama. É difícil você receber o diagnóstico de um câncer de mama. Mas hoje em dia, graças a Deus, tem a cura, né? O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as brasileiras. Segundo o Inca, só em 2016 foram 58 mil novos casos e cerca de 14 mortes. Mas algumas atitudes podem ajudar a reduzir esse risco. E o grupo de caminhada Amigas do Peito está aqui para mostrar isso. Organizada por pacientes deste Hospital Federal do Rio de Janeiro, a caminhada é mais uma ação da campanha Outubro Rosa, que alerta sobre a importância do autocuidado com as mamas. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito para pacientes com câncer de mama. Para detectar a doença, depois da consulta com o médico, pode ser solicitada a realização de uma mamografia, um tipo de raio-x. Este médico explica que a mamografia de rastreamento também pode trazer risco para as mulheres. Por isso, ele recomenda evitar mamografias de rotina desnecessárias. Ela não é um bom exame para mulheres muito jovens, tem as mamas mais densas, o tecido mamário, o tecido glandular mamário, e a imagem não tem a mesma qualidade. E as mulheres mais velhas não têm resultados errados. Outro motivo é que não existe uma evidência científica de qualidade, que realmente isso tem um benefício para a mulher. Então, por isso, a nossa recomendação de fazer a partir dos 50 anos, uma vez a cada dois anos. Estar atenta aos sinais do corpo também ajuda no diagnóstico precoce da doença. Esse não é o popular autoexame. O autoexame, que a gente fala no jargão médico, é um exame padronizado. Tem várias etapas a serem seguidas, periodicidade mensal. Isso já há uns 15 anos não é recomendado, esse método, esse ensino do autoexame. Mas isso não quer dizer que a mulher não deva palpar as próprias mamas, se conhecer, conhecer o próprio corpo, que isso aí a gente chama de uma conscientização. Isso é importante para qualificar a demanda da mulher para o médico. Um ano e meio após a cirurgia para a retirada do câncer, dona Nilza está curada e cheia de planos. Um deles é seguir conscientizando as mulheres sobre a necessidade de se cuidar. É muito importante. Eu fui muito... eu não me cuidava. A minha vida era só querer trabalhar, 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 trabalhar. E não tinha tempo para mim. E olha, mais uma dica dos especialistas. Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com adoção de hábitos saudáveis. Entre eles, praticar atividade física, comer bem, manter um peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e amamentar. Nesta semana, quando foi comemorado o Dia da Micro e Pequena Empresa, o governo federal lançou um novo programa de crédito para o setor. A ideia é orientar e estimular o microempreendedor para que as boas ideias e a disposição para o trabalho possam virar novos negócios. Informação sobre crédito foi o que este grupo de microempreendedores veio buscar nesta unidade do SEBRAE em São Paulo. Olhos e ouvidos atentos às explicações do consultor. Eu venho do mundo corporativo, não tenho experiência na área comercial, principalmente em gestão financeira, em conhecimento de marketing. Então, eu estou participando de todas as oficinas, inclusive dos cursos também à parte, como gestão financeira, modelo de negócio, plano de negócio, buscando conhecimento para poder, então, entrar no meu negócio com a certeza de que eu vou cometer o mínimo de erro possível. A palestra é uma das ações da Semana Nacional do Crédito, realizada em todo o Brasil ao longo deste mês de outubro. Nós buscamos apresentar uma conscientização sobre o crédito, principalmente mostrando que é necessário você ter informações sobre o negócio para que você possa ter um direcionamento melhor sobre qual o valor que você precisa, para que você vai estar utilizando, conscientizar sobre a importância de ter um planejamento antes de mais nada, antes de você assinar qualquer tipo de contrato. A Semana Nacional do Crédito é uma das ações do governo federal para incentivar e apoiar o microempreendedorismo no Brasil. E, além da orientação técnica do SEBRAE, a iniciativa traz uma parceria com sete bancos e instituições financeiras que vão oferecer R$ 9 bilhões em crédito para que os microempreendedores possam ampliar os negócios e equilibrar as contas da empresa. Na Semana Nacional do Crédito, o primeiro contato com representantes dos bancos pode ser feito já nas unidades do SEBRAE, numa conversa com os agentes das instituições financeiras. É importante a orientação porque, assim como a falta de crédito quebra uma empresa, o crédito exagerado também pode quebrá-la. Então, é importante a gente, aqui com o SEBRAE, através desse espaço, entender o que o cliente faz, entender o que ele quer e, aí, então, ofertar o melhor produto possível para ele. O engenheiro Ciro Bernardes Júnior tem uma consultoria de meio ambiente. Ele negocia um empréstimo para trocar um financiamento que já tem por outro com juros menores. Conversou com o representante do Banco do Brasil e pretende fechar o empréstimo nos próximos dias. Conversei, eu vi e foi bastante produtivo. Eu acho que me deu algumas coisas concretas de como eu posso caminhar daqui para frente. Os pequenos negócios representam quase 99% do total de empresas ativas e são responsáveis por 27% do PIB, a soma de todas as riquezas e serviços produzidos pelo país. 70% da renda das pessoas ocupadas no setor privado e aproximadamente 44% da massa salarial das empresas também vem das micro e pequenas empresas. E nos últimos 10 anos, a participação do Simples na arrecadação total dos tributos federais quase que dobrou, avançou de 4,2% para 7,9% das receitas. Todo esse desempenho reforça a importância e a necessidade de oferecer e facilitar o crédito para as micro e pequenas empresas, mas sempre com orientação. Você precisa ter uma ciência sobre qual é esse valor, o quanto que a empresa pode necessitar de capital, se ela consegue pagar isso, em quanto tempo que vai estar pagando esse capital, porque o interessante, o importante é que a empresa não vai pagar juros necessários. O índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA de setembro desacelerou para 0,16%. Com o resultado, a inflação oficial acumulou no ano 1,78%, índice bem abaixo dos 5,51% do mesmo período do ano passado. É também o menor acumulado no ano, registrado em um mês de setembro, desde 1998. Considerando os últimos 12 meses, o índice ficou em 2,54%, bem abaixo do piso da meta estabelecido pelo governo de 3%. Já a Fundação Getúlio Vargas divulgou o índice que mede a inflação para famílias de baixa renda. Em setembro, houve deflação de 0,25%, percentual abaixo da última apuração feita em julho. E agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou que o resultado da inflação é reflexo da política econômica adotada pelo governo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto